Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, e no vídeo de hoje temos aí o quê? Mais uma? Mais uma batalha de cremes. Gente, eu deixei lá na comunidade mais uma vez uma perguntinha pra vocês. Entre duas batalhas de cremes aí, entre escala hashtag mais cachinhos versus hashtag mais crespinhos e sala online super volumão versus seda, volume máximo. E, gente, com a maior vatação, o que ganhou foi o Salon Line versus o seda, tá, gente? Esses dois aqui. E a gente vai fazer primeiro essa batalha. E não fiquem tristes, não, porque no próximo vídeo eu também vou trazer a batalha entre os cremes da escala. Então, antes de começar, já deixe seu like se você não for inscrito e vamos lá pra essa batalha. Gente, pra começar, vamos falar um pouco, né, relembrar um pouco o que cada produto tem aqui. Creme para pentear super volumão, definição e volume, para cabelos ondulados, cacheados, crespos e sem volume. E ele é vegano, uso diário sem enxágue e tem um litro, tá, esse aqui da Salon Line. E ele aqui não é liberado. Salon Line é a escolha ideal para quem busca aliar cuidado intenso e finalização dos fios. O creme para pentear super volumão garante super volume, movimento, cachos soltos, leveza e, é claro, muita definição. Além disso, proporciona brilho intenso e muita maciez. E ele tem óleo de semente de melancia, depantenol e óleo de argã, que proporcionam brilho intenso e revitalização dos fios. Então, essa é a promessa do creme de pentear super volumão da Salon Line. E agora vamos aí, o Seda Boom Volume Máximo. Vamos saber as promessas. Ativa o seu volumão por 72 horas. Tem tecnologia pró curvatura, creme para pentear leve. E ele é uma nova fórmula e ele sim, gente, esse aqui da seda é liberado. Une a tecnologia pró curvatura com ingredientes da natureza, com leite de coco, mais óleo de semente de girassol, para um volumão incrível e duradouro. Mantenha os fios juntos e alinhados, ativando e memorizando sua curvatura por mais tempo. Então, gente, essa é as promessas do Seda Boom Volume Máximo. E vamos começar a fazer a minha divisão aqui, gente. Eu não gosto aí de finalização com o cabelo dividido ao meio. Então, vou fazer uma divisão aqui para poder fazer. Então, do meu lado direito, vamos de Salon Line. E do meu lado esquerdo, é seda. Gente, e para a minha finalização, eu vou usar esse pente aqui, três fileiras, que ele é ótimo para ajudar aí no volume. Então, se a gente quer volume, hoje eu vou usar esse pente de três fileiras aqui. Ele é super baratinho. Para você que gosta de volume, aí vai nesse pente. E, gente, aí vou começar a finalização. Vou começar aqui pelo meu lado direito, com o super volumão. E a textura, gente, como vocês já sabem, esses cremes são bem leves. Olha só, isso corre bem, tem que tomar cuidado, né, gente? E aí, ó, textura bem leve, vou enluvar todo o meu cabelo com ele. E essa é a quantidade que eu vou usar de cada produto. Tem que ser bem igual, gente, para ser uma batalha injusta, né? Para não, depois vão falar que eu favoreci para a marca nenhuma, né, gente? Então, ó, depois de enluvar todo ele, vou pegar meu pentinho e vou fazer a minha velha fitagem, que vocês já conhecem aí. E, ó, quer volume, leva para o lado, as fitinhas puxam para o lado, ó, gente. Isso aqui, essa posição aqui, traz bastante volume. Se você não gosta de volume, puxa o cabelo para baixo, mas aqui, como eu sou muito fã de volume, e é isso. Gente, e aí vou fazer essa finalização desse lado aqui, como vocês estão vendo aí. E, gente, ó, como eu já separei essa outra parte aqui de cima aqui, vou passar uma nova quantidade, tá? Vou mostrar mais ou menos para vocês essa outra parte aqui. Ó, que é a parte do topo da cabeça, que eu dividi novamente aqui. Como eu falei para vocês, eu não gosto de dividir totalmente ao meio, então eu separei o topo para deixar por último. Então, vou usar essa quantidade de luvar também. E agora a última parte. Só essas duas partinhas aqui da frente. E fazer um dedo alise. Pronto, gente, ó. A parte do super volumão da sala online já está finalizado. Eu não vou amassar muito. E é isso, ó. Gente, vou partir para o lado do seda, bom, com vocês. Isso aqui, ó. E esse é muito mais, muito leve mesmo, ó. Quase que uma água. Então, tem que tomar muito mais cuidado que o outro da sala online, que ele é bem mais leve. Então, olha só, a mesma quantidade, gente. Vou passar nessa parte aqui embaixo. Enluvar. E aí, eu já sinto, gente, que esse... Que já dá uma espumada a mais, porque ele é mais leve, né? Consequentemente, já deixa aí um pouquinho mesmo, assim, mais espumoso mesmo. Por ser mais aguado, a textura é bem mais leve. E aí, vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui, ó. Vejam aí, ó. Que ele deixa até mais esbranquiçado também. Gente, e o cheiro? O cheiro de ambos. O seda, bom, ganha no fator de cheiro, tá, gente? Ele tem um cheiro mais forte aí. E, ó. Mesma coisinha. Vou pegar aqui, novamente, ó. Tá vendo, gente, ó? Nossa, perdi praticamente todo o produto. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. Porque ele é muito leve. Vou ter que pegar mais, gente, porque eu perdi, né? Como vocês viram aí. Eu perdi o produto. E... Vou enluvar aqui. Vocês viram aí que eu fiz o mesmo procedimento nos dois lados. Prontinho, ó. E aqui, vou pegar só essa partezinha aqui, igual eu fiz do outro. Os dois cachinhos aqui da frente. E... Prontinho. Gente, ó. Todos os dois dão um brilho bem bonito. Não estou vendo diferença aí. E, ó. Vou sacudir os dois. E a finalização já está pronta aí. E agora, gente, vamos aguardar aí a tão esperada hora do resultado. Então, bora lá pro resultado. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, e esse foi o resultado aí da nossa batalha de cremes, e olha só, gente, o resultado desse cabelo está mega volumoso, e já vão contando aí qual o seu lado favorito. Do meu lado esquerdo temos o seda boom, volume máximo, e do meu lado direito aqui temos o salon line super volumão. Gente, eu particularmente, eu não estou vendo muita diferença, eu sempre fico confusa na hora dessas batalhas aí, porque eu quase não consigo enxergar nenhuma diferença, mas assim, aparentemente, a única diferença que eu estou notando aqui é que o lado do seda boom parece estar mais brilhoso. E vamos lá nas comparações, o toque, gente, não tem diferença nenhuma. E o movimento, gente, também é igual, o cabelo super soltinho, o movimento bem leve, sem pesar no cabelo, e a definição de ambas as partes eu gostei muito também, olha só, está mega definido. Fator encolhimento, todos os lados ficaram tamanho iguais também, não teve fator encolhimento em nenhum dos lados. Brilho, todos os lados estão mega brilhosos, mas assim, como eu falei pra vocês, o meu lado favorito em questão de brilho é o lado do seda boom, e o da salon line também está bem brilhoso também. O toque estão iguais, e a definição pra mim também, ó, ambas estão iguais, e esse aqui, ó, parece estar um pouco diferente desse, na questão do brilho mesmo aí, ó. Gente, e esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado dessa batalha, e até o próximo vídeo.